Olá pessoal, estamos aqui com a edição fresquinha, saindo do forno, da semana de 28 de abril a 4 de maio. É uma semana de lua cheia até quarta-feira, quando dá a vez a lua minguante no feriado do dia 1º de maio. Temos dois bilhetes premiados nesse período, são dois planetas entrando em seu domicílio, portanto empoderadíssimos. Vemos um touro e Marte em águas. Com isso, tanto nossa capacidade de seduzir, quanto nossas forças guerreiras para conquistar, estão em alta temporada. Atrair ou correr atrás? Sua escolha. Agora anote aí, dois alertas para essa semana. Marte, ainda em peixes, antes de ingressar nos rios diários, come no fundo, baixando bastante a nossa bola e abatendo, minando bastante as nossas forças. Mas logo adiante, mais para o final de semana, Marte ingressa nos rios diários, e aí recuperamos as nossas forças, quando ele marca ponto com o regenerador Plutão. Vênus e Plutão, Vênus já em touro, e Plutão nos primeiros graus de aquário, se debatem no feriado do dia 1º. Aqui, o ajuste de contas é ser zero e ser perdão, tanto nos afetos quanto nas finanças. O melhor é não estar inadimplente, bebedor, com saldo negativo em nenhuma dessas duas áreas. Plutão, o planeta das transformações profundas, da regeneração, dos resgates, voltação e plena potência, porque agora está em movimento direto. Dá para reverter o que parecia que ele não tinha jeito, ou que estava perdido. Boa notícia, né?